Essa é uma amizade de longa data. Começou no Brasil, cruzou o Atlântico e foi parar até na Espanha. Denilson e Marcos Assunção têm muito o que contar e principalmente relembrar. Isso aqui eu já levei ele de algumas... Poucas e poucas! Carreguei! Passamos várias paradas lado a lado. Não dá pra falar não. A última vez que eu falei não, ele ficou um ano sem falar comigo. Conta aí por quê! Para por quê! Para por quê! Tá vendo? Ele solta e vai embora. Ele falou pra mim que vinha no jogo, cara, na sexta-feira, tô aí amanhã cedo, foi pra outro jogo no sábado de manhã. Marcos Assunção se refere ao evento solidário de futebol que ele organiza todos os anos em Caieiras, cidade da grande São Paulo onde nasceu e cresceu. Já são mais de 15 anos reunindo amigos para uma pelada de final de ano. Mas brincadeiras à parte, os dois também falam sério. Quando jogaram juntos no Betis da Espanha, Denilson esteve ao lado de Assunção em um dos momentos mais dramáticos de sua vida. A gente jogava juntos no Betis, jogamos muitos anos no Betis, quando ele quebrou o tornozelo em um treinamento. E nessa mesma semana eu levei ele pro hospital, enfim, fui buscar ele no hospital, levei ele pra casa dele, ele de cadeira de roda. E aí nesse momento ele recebe a notícia que o pai dele aqui no Brasil tinha falecido. E aí ele não sabia o que fazer porque ele com o tornozelo quebrado, como é que ele ia se trasladar da Espanha pra cá. Mas mesmo assim ele conseguiu, a filha nascendo também lá na Espanha e ele com essa preocupação. Aí eu falei, minha família tá aqui, vai pro Brasil, vai fazer o enterro do seu pai lá no Brasil. Que a tua família, eu, meu pai, minha mãe, enfim, a gente cuida aqui. Enfim, aí a filha dele nasceu, eu brinco com ele que eu fui o primeiro cara a ver a filha dele. O tempo passou e Assunção logo teve a chance de retribuir este carinho. Todo final de ano, essa época, por exemplo, do ano, a gente tinha uma semana de folga do futebol europeu pra passar o Natal em casa. E no último jogo, entre 20 e 21, eu acabei sendo expulso do jogo. E aí o treinador falou que eu não ia poder vir pro Brasil passar o Natal. Aí eu falei pra ele, falei, pô Assunção, chorando, pô, vai lá falar com o treinador pra liberar a gente pra ir pro Brasil e tal, porque ele falou que não vai me liberar não. Aí a gente foi na sala do treinador, Vitor Fernandes, se eu não me engano, era o nome do treinador. Aí ele chegou e falou assim, ô treinador, tudo bem? Tudo. Ó, o Denis vai pro Brasil comigo, pô. Não, Assunção, ele foi expulso e não sei o quê. Ele falou, não, não, então se ele não for, eu também não vou. E o Assunção tinha moral, né? E nesse jogo, por incrível que por isso, tinha jogado bem, eu acho que tinha feito gol e tal. Aí eu falei, não, então se o Denilson não for, eu não vou. Aí eu falei, mas Assunção, não, não, a gente tá junto, a gente não tá junto. E começou o time meu que discutir com o treinador na minha frente e eu, eu quietinho. Aí ele, então, tá bom, tá bom, Denilson. Pode ir, pode ir com o Assunção. Agradece, viu? Agradece o Assunção. Voltando ao campo, eles não fugiram de suas características. Denilson, eternamente driblador. Assunção. Assunção e seus passes milimétricos que tantas vezes terminaram em gols. Em comum, o gosto pela resenha e algumas situações que a gente nem imagina. O Denilson, ele tem várias histórias. Ele tem a história que ele é muito chorão. Então, qualquer historinha triste que você conta pra ele, ele começa a chorar. E tem a história de que ele é metido a briguento. Metido a briguento é aquele cara que grita. Mas tem um cara do outro lado que grita mais que ele, ele recua. Então, o Denilson é bem esse. Lá na Espanha, ele arrumou várias confusões desse jeito. E aí, tinha que o Marcos Assunção lá apaziguar. Não, deixa ele assim mesmo. É, tem problema. É isso. E aí, tinha que entrar eu pra que ele não apanhasse. Principalmente na Espanha. Ele é metido a bravo, fala isso, aquilo, mas... A hora que o cara bate... Aqueles cachorros, sabe? Quando o cara bate o pé e o cachorro foge. É o Denilson. E aí, tchau, tchau, tchau.